Nas incertezas de um caminho que é tão doído, sem você eu já me encontrava tão sozinho antes de adeus você dizer Na mágoa de um sonho que acabou, dia a dia sentia você partir, sem um perdido vou ficando aqui Sem você, sem você, nem o tempo me faz companhia, não me arranca essa agonia de viver Sem você, sem você, o silêncio dessas horas frias são palavras que não sei dizer Ainda amo você